Três pessoas morreram, seu Gilvan, que seria o proprietário desses botijões de gás, ele que comercializava churros, o neto dele uma criança e um vizinho. Fora as outras pessoas, quatro pessoas no total, que ficaram feridas. Pois bem, o inquérito foi instaurado pela Polícia Civil, Fábio, na semana passada. Já na quinta-feira, quando essa tragédia aconteceu, ocorreu pela madrugada, por volta das quatro horas da manhã, logo em seguida, a Polícia Civil instaurou o inquérito. E a novidade é que, hoje, os familiares das vítimas fatais, as pessoas que morreram, começaram a ser ouvidos aqui pela delegada Cássia Mabel, que é a responsável por esse inquérito. A gente vai conversar agora com a delegada. Delegada, seja muito bem-vinda, boa tarde. Estamos ao vivo no Plantão Alagoas. O que é que essas pessoas disseram, né? Claro, informação que a senhora possa passar aqui na televisão, na TV aberta, e não vá prejudicar o andamento do seu inquérito. Mas o que é que essas pessoas disseram? E o que é que a senhora entende até o momento sobre o que ocorreu lá naquela situação? Boa tarde. Boa tarde, nós ouvimos hoje dois familiares das vítimas fatais, do seu Gilvã e do seu neto, que é uma criança de 10 anos. Nós ouvimos o filho do seu Gilvã, ainda bastante abalado com o acidente que aconteceu. E ele narrou que no dia do acidente, ele morava perto do local, ele ouviu o estrondo e já se deslocou para o local. Chegou ainda a ver o corpo do pai e da criança soterrada lá nos escombros, antes de serem recolhidos pelo IML. E também foi ouvido o genro do seu Gilvã, pai da criança, que inclusive narrou que no dia do acidente, estava na casa o seu Gilvã com a esposa e dois netos. E um dos netos faleceu, né? Infelizmente, que é o de 10 anos. E o outro neto, que é filho desse que foi ouvido hoje, encontra-se no HGE, que tem 8 anos e com risco de perder a visão. E também a esposa do seu Gilvã, encontra-se no HGE internada. Delegada, quais os próximos passos daqui para frente? A senhora também está aguardando os dois laudos, né? Tanto do Instituto de Criminalística, quanto do Instituto Médico Legal IML. Isso, os laudos do IML, né? Para determinar a causa da morte das vítimas fatais, que foram três vítimas fatais, além do seu Gilvã e do seu neto, também um vizinho, um adulto, que inclusive vamos ouvir amanhã, um familiar desse adulto. E também o laudo, estamos esperando o laudo da Polícia Científica, que vai determinar a causa da explosão. Delegada, o que a senhora entende até o momento? Eu sei que o inquérito ainda está muito preliminar, muito no início. A senhora tem muitas oitivas para fazer, tem esses laudos para chegar, mas assim, pelo que a senhora entende até o momento, é possível falar em crime ou não? No momento, não. O que a gente entende pelo levantamento inicial é que houve um acidente. Pelo seu Gilvã guardar em casa botijões de gás, porque ele vendia churros na parte baixa da cidade, então ele guardava botijões de gás em casa e costumava passar gás do botijão maior para o botijão menor. Então, o que deve ter ocorrido? Deve ter acontecido um vazamento de gás e quando ele foi ligar o interruptor da lâmpada em casa, causou a explosão. Perfeito, delegada. Obrigada pelas informações, Fábio. A gente acabou de ouvir aqui a doutora Cássia Mabel. Obrigada.